Oi, cara de boi! Hoje eu tô muito feliz, sabe por que eu tô feliz? Porque eu tô muito feliz, porque eu sempre tô feliz, na verdade eu tô feliz sempre! Eu tô feliz porque eu tô aqui, com você, porque a gente se ama, porque vocês são minhas melhores amigas, porque eu considero vocês paca, porque muitos de vocês eu consegui conhecer pessoalmente, e algumas eu não conheço pessoalmente, mesmo assim eu amo, fazem parte do meu coração, que agora é uma estrela, que na verdade não é fela, porque o meu coração fica aqui, moleque! E hoje eu acordei me sentindo muito realizada, muito grata a Deus por ter me dado esse presente que são vocês na minha vida, muitas e muitas e muitas amigas, porque quando eu era criança, quando eu tinha muitos amigos, ninguém tinha paciência com medo! E eu falei, Deus, eu só queria oar as amigas! E hoje eu tenho vocês, amigas e amigos, todo mundo lindo, maravilhoso, que eu amo demais! E outra alegria que eu tô tendo nesse vídeo também, é que eu vou fazer uma coisa diferente do que eu fiz nos outros vídeos de BFF, de melhores amigas, de DIY, de divas, e eu vou presentear você que tá aí! Vai ser assim, eu vou montar uma caixa de amizade, com alguns dos itens que eu mostrei no vídeo de hoje, Não todos, porque aquele livro de desenho não era meu, então eu não vou poder dar! Mas a maioria dos itens que eu mostrei hoje, e alguns presentinhos surpresas a mais! Porque eu sou dessas, que eu gosto de dar muitos e muitos e muitos presentes pros meus amigos! Então nos outros vídeos de kits de BFF, de presentes para milhares amigas e tudo mais, eu vou deixar a playlist aqui no card pra vocês assistirem, eu escondi uma frase secreta! Ai, que frase? É secreto, não abusa toda a nossa amizade! E pra descobrir que frase que é essa, você não tem que fazer aquela maratona básica! Assistiu os vídeos? Descobriu a frase? Anota ela! E no vídeo de sexta-feira, a primeira pessoa que colocar a frase secreta mais o e-mail, vai ganhar a minha caixa da amizade! Simples assim! Primeira pessoa, comentou, levou! Simples assim! Bom, né? Quer que isso aconteça mais vezes? Então já dá o seu joinha aqui embaixo, se inscreve no canal! Boa frase! Vou contar pra vocês um caso! Estava eu esses dias andando no mercado, e aí eu vi um negócio quadrado, gigante, cheio de livros, dizendo... Todos por 10zão! Eu falei, 10zão, eee! Eu nem tava procurando livro, nem queria comprar nada não! Mas daí eu parei lá e falei, vamos ver o que tá acontecendo aqui, 10zão, eee! Aí eu achei esse livro aqui, ó, muito legal, ó! Que foi até mais barato do que eu pensei, que eu paguei 9,90. E é um livro de desenho, eu sempre quis ter um livro de desenho! Aí eu pensei, vou comprar esse presente pra mim? Hum, não! Vou comprar pra minha melhor amiga! Então o que que eu fiz? A primeira coisa foi tirar o preço, né? Porque ninguém é obrigado, tem que pensar que nós pagamos, o olho tá caro, não 9,90. E aí pra fazer o embrulho, eu peguei esse papel marrom, que eu tenho um rolo inteiro aqui em casa, e é o que eu uso pra fazer todos e todos e todos, todos os embrulhos aqui! E pra começar, eu fecho as laterais de cima do livro, então lá na pontinha eu viro pra dentro, e depois do outro lado eu viro pra dentro também, e grudo com uma fitinha. E aí a lateral que vai ficar, eu vou fazer essas duas dobraduras em direção ao centro. E aí tá pronto, tá embrulhado! Aí você pensa, poxa, mas é só embrulho marrom que coisa mais sem graça eu, hein! É melhor não entregar embrulhado! Calma, aqui nós já vamos dar um detalhe nisso aqui, que é a parte mais legal do presente, que mostrou que você realmente tá fazendo isso com muito carinho e amor. Que é assim, ó, vou pegar umas fitinhas de cetim branca, eu vou encaixar ali no próprio durex mesmo, 4 fitinhas. E aí eu desisti de grudar com o durex e dei nozinho lá atrás, que eu achei que ia ficar mais firme. Então eu amarro, dou uma voltinha ali, ó, de 4 fitinhas, na parte menos gordinha do embrulho, e corto essas 4 fitinhas. Vai ficar assim. Aí eu ajeito ela pra ficarem todos do mesmo lado, e agora eu vou pegar canetinhas. Eu queria pegar lápis de cor pra colocar ali pra ela pintar com lápis de cor. Beleza, resumindo, peguei as canetinhas e eu vou colocá-las ali na parte de cima do meu envelope, eu vou pegar uma outra fitinha e vou colocar a canetinha, uma por baixo da fita, outra por cima da fita, uma por baixo da fita, outra por cima da fita. Aí eu vou deixar um espaço sobrando pra eu conseguir amarrar na parte de trás. Eu vou pegar outra fita dessa e vou fazer o contrário. A canetinha que eu passei por baixo da fita, com essa fita eu vou passar por cima. E a que eu passei por cima, eu vou passar por baixo. E aí eu vou revezando. Então na próxima eu vou fazer o contrário, pra ele fazer um trançadinho em volta das canetinhas. Eu faço isso com quatro fiozinhos. Pra ficar equilibrado, porque eu fiz quatro fiozinhos na lateral, agora eu vou fazer quatro fiozinhos na frente também. E é claro que eu vou dando um acabamento ali com cola, vocês viram que eu fiz isso ali também na parte que eu coloquei com as listras horizontais. E agora também eu vou passando uma colinha ali na canetinha mesmo, pra deixar ela viradinha e arrumada. Depois a minha amiga vai lá e arranca normal. É só uma gotinha pequena pra não atrapalhar e não dificultar dela tirar depois. Mas eu faço umas trancinhas bem bonitinhas dando acabamento, porque senão elas vão se mexer depois. E não vai ficar tão bonito na hora de entregar. Agora eu vou levar todas as sutinhas ali pra trás e vou amarrar também. E é assim que fica o presente. Ela vai olhar essa caixa e falar assim, meu Deus do céu, o que tem aí dentro? Aí tá cheio de lápis de couro ou canetinha que você colocar. E é claro que eu não poderia perder a oportunidade de personalizar mais ainda. Então eu coloquei ali algumas palavrinhas tipo, color me, porque nós é inglês. E fiz alguns desenhos aleatórios no espaço que sobrou. Porque eu tava bem inspirada e eu falei, eu quero que seja muito especial, seja o melhor presente do mundo. Então a gente desenhou um bilhão de coisas. E olha só que coisinha mais neném que ficou, meu Deus do céu. Ai, eu sou muito nenenzinho. E essa é uma outra ideia que eu achei muito fofa pra você presentear a sua amiga de um jeito que fique muito lindo e que mostre todo o carinho que você tem por ela. Eu peguei ali um pouquinho de cimento. Pois é, cimento desse que a gente usa pra construir casa, sabe? Coloquei ali no potinho um pouquinho de cimento. Também coloquei um pouquinho d'água e misturei bem. Pra ficar numa consistência assim, que não fique muito duro, né? Porque o meu cimento tem pedrinhas, então ia dificultar um pouco. Se você tiver algo que não tem pedrinhas, é melhor ainda. Então o meu ficou muito líquido também. Aí eu fui lá e coloquei um pouquinho mais de cimento pra ele ficar numa consistência boa. Aí eu peguei uma caixinha de suco. Você pode pegar uma caixinha de leite, uma caixinha de qualquer coisa quadradinha que você possa cortar depois. É importante que não seja nem um pote que você pense em agilizar. Que vai ter que cortar depois. Estou avisando, estejam avisados. Misturei, chegou numa consistência legal. Cortei a minha caixa numa altura assim mais alta do que eu pretendo deixar o meu enfeitinho, né? Porque tem que sobrar uma distância ali. E fui colocando cimento ali, ó. Tendo uma noção mais ou menos da altura que eu queria que ficasse. Então é lógico que eu fiz isso. Esperei secar assim a gente mais um pouquinho assim, uns 20 minutinhos só pra evaporar um pouquinho d'água pra não ficar tão mole. E aí eu passei o plástico filme ali em cima pra ficar bem paradinho no lugar. Fiz uma bolinha no plástico filme e encaixei uma lâmpada queimada que eu tinha que eu não ia usar pra nada mesmo. E passei um plástico filme em cima de novo pra ele ficar parado no lugar. Deixei secando pelo menos 24 horas, gente. Porque enquanto ele tá molhado, pode parecer que tá seco. Se ele não tiver bem seco, ele vai quebrar. Na hora que você tentar abrir ou na hora que você quiser mexer na lâmpada, ele vai dar uma trincada. Então é importante deixar secar o máximo de tempo possível. Terminou de secar? Super tranquilo. É só cortar a caixinha. Dá aquela lixada básica no quadradinho ali, ó. Pra ele ficar bem bonitinho, com o acabamento bem legal. Aí depois que o lixo eu gosto de passar um pano também, né? Lógico, pra tirar toda a poeira que ficou da lixada. E aí você pode decorar de jeito que você quiser. Você pode pintar com tinta, deixar colorido e tudo mais. Mas eu gosto desse efeito mais natural. Então assim, pra deixar um pouquinho mais personalizado, eu peguei um papel. Cortei assim com essa tesoura que faz zigzagsinhos, zigzagsinhos. E escrevi uma frasezinha bonitinha. Eu escrevi, luzinha da minha vida. Pra gente, o mais neném que você vai dar pra sua amiga ou pro seu amigo. Oin, oin, que neném. Pra essa dica eu vou usar um dos materiais que eu gosto muito, muito, muito mesmo. Que é o Duraepoxy. Porque você compra ele baratinho, você encontra em qualquer lugar. E ele é muito, muito, muito fácil de manusear, de verdade. Então a primeira coisa que você tem que fazer é pegar a massinha branca e a massinha cinza. E misturar as duas na mesma quantidade. Então se você vai usar uma bolinha de massinha branca, a mesma bolinha de massinha preta. Você vai misturar até ficar num cinza clarinho homogêneo. E aí é só você começar a modelar de que você quiser. Então o que eu fiz? Dois círculos achatadinhos assim. E fiz duas luazinhas. Porque eu quero que seja assim, as quatro extinções da lua. Então vai ser uma lua crescente, uma lua minguante, uma lua nova, uma lua cheia. Então o que eu fiz? Como são três luas, na verdade, e uma das fases da lua não tem nada. Que é a minguante, eu acho. E agora eu não sei. Crescente, cheia, minguante e nova. Ah, eu não sei agora, mas tem um dia que não tem lua. Eu faço vídeo perturber. Na sua boa licença. Então, uma das luas redondinhas eu pintei de preto. Que eu vou fazer um céu estrelado, né? Porque é pra dizer que ali não tem uma lua nenhuma. E na outra lua eu pintei de branco. Com uma esponjinha eu fui dando os pontinhos cinzas. Aí com um pincel pequenininho eu fui dando os detalhes. Vocês estão dizendo da lua. É claro que eu abri uma imagem de uma lua ali do lado. Pra ter mais ou menos uma noção de como é que é uma lua. Mas eu fui pintando ali com calma e com carinho, entendeu? Porque você tem que fazer isso com calma e com carinho. E pra deixar isso bem bonito. Pra mostrar que você realmente se importa com as suas amigas. E o mais legal desse que eu tô fazendo aí. É que não é um presente pra você e pra sua amiga. Que geralmente dá briga. Que às vezes a gente tem mais de uma melhor amiga, né? E daí pra não ficar com ciúme eu fiz quatro. Aí cada uma das quatro amigas ou amigos vai ter um presentinho. Essa é uma ideia que eu iria fazer colocando correntes. Pra fazer um pingentinho. Que eu acho que ia ficar muito, muito, muito bonito. Mas aqui em casa eu não tava tendo, né? E aí não deu tempo de comprar. E aí não tinha nenhuma outra corrente que eu tava afim de desmanchar pra fazer isso. Então eu peguei alguns alfinetes depois que eu pintei. E encaixei. Mas calma que eu não tô falando disso agora. Que eu tô dando spoiler do negócio. Calma que na verdade o que vocês tão vendo aí é que eu tô pintando ainda. E depois que eu pintei todas as minhas estrelinhas. Eu vou pegar antes de tudo uma base. E vou passar a base ali em cima pra dar uma invernizada. Pra não descascar nem nada. Agora sim eu vou pegar um alfinete. Vou colocar uma gotinha de cola quente. Se você quiser encaixar o alfinete enquanto ainda tá secando a dura epóxi. Você não precisa nem colocar cola quente. E aí pronto. Cada uma vai ter um bottom. Essa é uma das minhas ideias favoritas. Eu fiquei tipo assim. Cara, sou muito gênero. Não, mentira. Mas eu gostei muito. Eu peguei uma foto minha com o meu melhor amigo que é o Leo. E eu achei essa foto muito fofa. E representa muito o quanto a gente é muito louco. E aí eu imprimi ela de tamanho grande. Fui lá numa papelaria e imprimi. E aí eu colei ela em cima de um papelão. Eu tô usando uma tampa de uma caixa mesmo. Mas você pega qualquer papelão que você tenha pra dar uma firmeza ali. no negócio, né? Passei cola. E eu passei a cola com pincel. Porque todas as partes tem que estar com a mesma quantidade de cola. E todas as partes tem que ter cola. Porque se não tiver ele vai ficar soltando depois. Não vai dar certo o quebra cabeça que eu vou mostrar pra você como fazer agora. Tirei ali o excesso da caixa. E agora vamos plastificar. Do jeito mais maravilhoso de se plastificar no mundo. Com durex transparente. Sim. Se você não tem papel de plastificar. Não quer levar numa papelaria. Você pode fazer isso com durex que dá muito certo. Com a divisóriazinha quase nem aparece. E fica muito bonito. Então eu coloco ali certinho. Porque isso vai depender também do acabamento que você dá. Coloco uma fita de durex certinho. E encaixo a outra logo em cima. Passando a mão pra ficar bem firme. E sem bolinhas. Tire o excesso do durex. E agora se você for virar na parte de trás do papelão. Ainda tem o desenho da caixa. Se você não tiver, beleza. Mas como eu tinha. Eu também passei um pouco de cola. Bem certinho. Pra tudo ficar bem colado. E grudei em cima de um EVA. Um EVA azul. Neném. Que é a cor preferida do Léo. Do Léo Neném. Tirei o excesso. Grudei bem. Deixei secando. Eu coloquei um livro enorme em cima pra ele não abrir nenhuma parte. Ficar bem grudadinho. E depois disso com o estilete. Eu venho cortando. E aí. Você pode fazer um quebra-cabeça. Daquele jeito padrão. Que tem aquelas bolinhas que não encaixam na outra. Mas realmente não vai dar certo. Porque é muito grosso o papelão. Pra gente cortar assim com a tesoura e com o estilete. Vai ficar um acabamento muito ruim. Então eu fiz linhas retas. Pra conseguir fazer bem. Eu cortei primeiro ali na parte que tem a plastificação. Passei o estilete bem forte. Ali até pra quase penetrar ali também no EVA. Mas não o suficiente. Senão vai cortar a minha mesa, né? E eu fui fazendo linhas. Não deixando muito pequeno também. Senão você não vai conseguir montar nunca na sua vida, né? Mas também não deixando muito grande. Pra dar uma graça. Cortei pedaços aleatórios. Ali de triângulos aleatórios. E depois que eu cortei na parte de cima. Aí eu dou aquela dobradinha. E corto com a tesoura a parte do EVA também. Aí sim você consegue o acabamento bem legal. E aí outra coisa que eu pensei. Cara, eu fui lá e paguei 10 anos no caderno de desenho. Mas eu também quero que meu amigo tenha um outro caderno de desenho. Feito especialmente por mim. Com imagens selecionadas por mim. Fui lá no Google e pesquisei melhores amigos ou melhores amigas em desenho. Aí conforme você for descendo. Vai aparecer essas imagens aí de pintar mesmo. É bem fácil. Qualquer digitada no Google que se dá. Aparece esse tipo de desenho. E eu comecei a selecionar vários desenhos de melhores amigos assim. Pra colorir mesmo. Botei tudo numa pastinha e imprimi. Depois que imprimi, fiz várias páginas. E eu comecei a encadernar. E pra encadernar minhas páginas. Eu vou pegar uma folha de EVA também. Mas esse EVA é bonitão. Que tem os brilhos ali pra dar um acabamento legal. Encaixo ali e corto duas páginas. Uma bordinha de um milímetro pra frente. Uma página pra ficar na frente. Capa, né? No caso. E outra capa pra ficar atrás. E agora entra a parte mais complicada que eu achei. De fazer com furador. Mas você pode cortar com tesouro ou com estilete também. Que é pegar o furador e conseguir fazer as bolinhas todas do mesmo tamanho. Eu me bati um pouco com isso. Mas se você tiver algum adulto aí. Que tem um pouquinho mais de experiência com furador. Porque eu acho que a primeira vez que eu uso ele no canal é novinho. Acabou de sair da caixa. Encaixo minhas folhas ali bonitinhas. Quanto melhor você encaixar suas folhas. Mais perfeitinho vai ficar a encadernação. E eu fiz quatro buraquinhos. Agora você pensa. E agora? E agora? Como é que faz? Agora que você tem todos os furos. É só pegar uma fitinha de cetim. E passar uma fitinha em cada buraquinho. Deixa o espaço suficiente pra você fazer um lacinho. E pronto. Você pode fazer um detalhe na capa também. Colocar BFF. Colocar coração. Mas eu queria que ficasse algo assim. Bem clean. Sabe? Que já tem brilho. Já tem a fitinha de cetim. E dentro tem toda essa parte pra ela desenhar. Então se você não passar numa papelaria. Ou no mercado. Que tem uma promoção de caderno de desenho. Fica a dica aí também. Que é um presente muito legal. E eu ia adorar receber. Então aí ó. Ô Léo. Fica a dica tá? Faz um caderno de desenho pra mim. Obrigada. Beijo. Um beijo. Tchau. Tchau.